Mas as maratonas em território português, realmente mesmo algumas menos faladas, e uma das melhores é a de Viana de Castelo no princípio do ano, acabaram por proporcionar uma revelação de um atleta espantoso, o Nicolás Kenboy do Quénia, que no final da época conseguiu a terceira melhor marca mundial de todos os tempos em 10 minutos, já foi descreta aqui hoje, terceira ano passado, mas muito discreta, tanto quanto se tenha visto na corrida que estamos a presenciar. E quando estamos, precisamente, com a liderança da prova feminina, e Tolu vem ainda e sempre no comando. Regressamos, entretanto, cedo na época, na primavera, mas não era um homem muito rodado na maratona a conseguir prevalecer da forma absolutamente brilhante. Nas mulheres também, desde que Marina de Emboba perdeu o contacto isto, quando caminhamos para 45 minutos de prova, a liderança a manter-se neste terceiro, praticamente desde a ponte, desde o início, Beata Raconchay da Hungria, cujo rumo é realmente bastante inabitual, em termos de uma fundista de classe mundial, depois, como se chegou a esperar com tanta evidência, e eu sei lá que se mantenha assim, pelo menos até a final, e depois que então, com o tempo levante, e que as pessoas de Lisboa possam vir ao sufrer, neste passeio excelente aqui à beira-rio, mas para até o final da corrida, vamos ver se a temperatura não sobe, e se realmente não há, estamos ainda com uma volta ao Parque das Nações para dar. Aqui, de novo, a liderança da prova feminina. Luís Pinto, do Maratona Clube de Portugal, tem vindo sempre com as atletas femininas de primeiro plano, aqui o temos com o número 158. Silvestre Gomes, da União Recreativa do Adafundo, com o número 127, é outro dos cavalheiros, e de facto, o nome será merecido, que vem aqui também com a liderança feminina, e é evidente que estes atletas, não sendo de classe mundial, em termos das marcas que vão fazer, vão fazer bons tempos, porque estas mulheres correm mesmo a sério sobre isso, não há esta dúvida, e quem participe nestas provas, bem sabe daquilo que estaremos a falar. São atletas de altíssima competição. Aqui vemos Luís Pinto, a camisola laranja do Clube Organizador, o Maratona Clube de Portugal, o número 158, há ainda mais os principais rivais. Cheboi Bosch, que é quinto, que é quarto, foi quinto, na meia-maratona de Março, na Ponte 25 de Abril, onde o melhor português foi Paulo Gomes em nono, Paulo Gomes que estará escalado para os mundiais do próximo fim de semana. O resto Chepochumba, na frente feminina, já este ano foi, portanto, terceira também em Lisboa, com o Tolu a ganhar a Maratona da Ponte 25 de Abril, o Lea Maloto do Quénia foi a segunda. E aqui vemos Chepochumba com o Tolu. E a questão aqui é saber até que ponto Bata, Rakonchai mantém o contacto com estas duas. Para já a Húngara vem-se defendendo bravamente, conseguindo ainda aguentar a terceira posição em contacto, com as duas africanas. Mara Ramala já era mais esperado, o Corírio passou por um momento de alguma dificuldade, mas acabou por manter-se, e os três homens vêm realmente completamente lado a lado, tal como nas mulheres praticamente. Rakonchai um bocadinho mais atrás. Bata Rakonchai, juntamente com Catalina de Sente-Gheorghe, que esteve lesionada nas últimas épocas, a extraordinária tata ex-júnior, e Simona Staicu, forma um trio de excelentes fundistas da Hungria, e também com o Onyko Kalovics, um quarto nome, aqui a representar ao mais alto nível a Hungria que na Holanda, por um homem que está aqui em prova, José Ficu, Miguel Epustu, que é em 60-56. Foram essas as meias-maratona, embora sejam atletas de classe mundial também. Fica essa questão de saber se conseguirão atingir o mesmo plano nos 42 quilómetros do que tem feito em 21. E esse sul-africano, que não deixa de ser verdadeiramente extraordinário, vamos ver então qual a opção de primeiríssima qualidade. Já fomos referenciando há pouco, além do campeão mundial em título, também do vencedor da meia de Lisboa em Março, e de Patrick Ivuti, porque a Ania não quer realmente brincar em serviço em terras portuguesas no próximo fim de semana, e terá ainda Jackson Colesh e Paul Kirui na equipa. É uma equipa fantástica, de facto. Nas mulheres serão Susan Shepcamale, a antiga recordista mundial, com o tempo feito em Lisboa, batido por Ratliff por 4 segundos em South Shield, com 65-40 para a britânica. Entretanto, temos os 17 quilómetros para as mulheres, a referência é importante. Se fez 27-51 já este ano em estrada, em 10 quilómetros, em Cape Elizabeth, na África do Sul. Nenoc Mitei, que está aqui, também tem boas bases em 10 quilómetros em estrada este ano, 28-04. São tantas capazes de marcas extremamente rápidas. Lisboa fica ainda para decidir o que vai acontecer nas mulheres, e também, evidentemente, os outros lugares masculinos. Vamos ver se algum atleta português consegue ficar numa posição relevante. Não é muito fácil de acontecer. Quanto a pódios por hoje, também não será. A vez de portugueses, homens ou mulheres, e Alberto Chaisa manter-se-á, então, nessa segunda edição, em 2001, como o único atleta português a chegar entre os três primeiros, atrás de David Mac, virou do Benfica para o Maratona esta época. Um atleta de algum futuro em termos de portugueses, um especialista também nas provas clássicas, atleta jovem de 23 anos de idade. Nas mulheres, Tulu e Xepchumba preparadas para a disputa, com incógnita a ser ainda Beata Raconchay da Hungria, que continua, denudadamente, podemos dizer-o, colada às africanas. Na prova feminina, verifica-se, finalmente, o descolar de Beata Raconchay da Hungria, aqui na parte final da prova. A Hungria tentou e andou durante quase 20 quilómetros, colada às africanas, acabou realmente por perder contacto há momentos apenas, e tudo indica, então, que será, mais uma vez, entre Gerardo Tulu e uma caniana, a decisão desta prova lisboeta. Joeste Xepchumba, terceira, aqui em 2000, vai certamente conseguir, pelo menos, um lugar melhor, mas Tulu é, claramente, candidata principal a ganhar. Caso faça, ganhe. Aqui temos as duas primeiras, a Hungria, que realmente acaba por pagar o risco elevado que correu em tentar estar com as duas da frente, apesar de Tulu será recompensado, espera-se, pelo menos, com a terceira posição. Ela mantém uma distância não demasiado grande em relação à frente, e, portanto, para ela é não quebrar face a quem possa vir tudo de trás, e com o engodo da meta. Enquanto aqui, tudo se prepara para mais um sprint longo também, com Tulu a ter todos os pronósticos a seu favor, face a esta super maratonista, que é a Joeste Xepchumba do Cânia, com a sua corrida muito tradicional, um bocadinho desengonçada, mas, enfim, é o seu estilo. E certamente serve, face àquilo que ela tem mostrado, um dos principais palcos mundiais das provas de estrada. Trata-se preparadas para uma última rotunda e depois o caminho na direção da meta. Estamos com um tempo que mostra já que a marca recorda desta meia-maratona não será batida também nas mulheres, essa aposta não foi conseguida também nos homens, e, portanto, o melhorar do percurso em termos de o tornar mais plano acaba por não resultar plenamente, embora há que contar, evidentemente, com outros fatores, nomeadamente os climatéricos, que são decisivos, e aqui as coisas não estiveram a favor dos atletas no que toca a esta manhã competitiva. Alguns dos homens que foram fazendo sempre a prova com as primeiras mulheres aqui vão terminar também. António Travassos, do Maia, excelente corredor de 1500 metros, vem aqui, o que demonstra uma notável endurança para este antigo atleta do Benfica, número 21, juntamente com o 158, que sempre esteve no grupo da frente, Luís Pinto, e também com outro homem que veio acompanhando a frente feminina com o número 90, João Caldeira. E agora tudo preparado para o sprint final em que, numa aposta na base daquilo que é conhecido, seria de dar 80% de hipótese a Adirato Toulouse e o restante à Joyce Chepchuma. Vamos ver se a lógica se cumpre aqui ou se não haverá uma certa surpresa por parte da Keniana, surpresa que é só uma forma de identificar a sua menor velocidade final face a Toulouse, enquanto lá atrás, Raconchay tem o terceiro lugar praticamente garantido, a hora que vem desgastada, joelhos bem embaixo, Toulouse, entretanto, na frente já começa a fugir a Joyce Chepchuma e a todos os acompanhantes masculinos preparada para selar esta vitória aqui em Lisboa. Ao contrário de Ramal, então, é a confirmação do triunfo no aponte 25 de Abril em Março e o seu segundo nesta vertente da competição na Ponte Vasta da Gama. Recorda a prova, esse não será abatido e esta será, sem dúvida, a corrida mais lenta das femininas aqui na Ponte Vasta da Gama. Um tempo para uma vencedora, evidentemente. a Ponte Marrobar foi a única que ganhara a mais de 70 minutos em 2001, 70-29, Toulouse aqui vai fazer mais de 71 minutos nesta corrida feminina, mas vai ganhar com toda a facilidade, como se viu na parte final. Ela aqui também esteve no comando praticamente desde o início, tirando aquele período em que Marima de Emboba esteve isolada. Gerardo Toulouse, portanto, vencedora da Meia Maratona Portugal quarta edição, segunda vitória, terceira vez no pódio. Vitória mais ou menos anunciada a partir do momento em que se manteve colada Joyce e Chepchumba nesta parte final. Chepchumba que entra agora na meta com toda a naturalidade. Segunda classificada, Beata Raconchai da Hungria vai ser a terceira, ficará depois para aferir eventualmente quem será a melhor portuguesa. Excelente prova por parte da atleta húngara, surpresa pelo lado positivo via dar um lugar no pódio a um atleta da Europa, coisa que era previsivelmente muito difícil de acontecer em qualquer dos sexos e em especial no masculino, diga-se de passagem. esta segunda classificada Marima de Mboba vem para o quarto lugar, uma boa prova da Etipo e no entanto se calhar estará arriscado um bocadinho mais na fase inicial tentando isolar-se face atletas mais rodadas nesta distância. Vai controlando a situação para trás e está à vontade para o quarto lugar do pódio. o quarto lugar a seguir ao pódio o quarto lugar que é normalmente como se diz em tratismo a pior das posições é evidente numa corrida milhares de atletas terminam largas centenas não será tanto assim. Xenonga que não está demasiado longe da Demboba para tentar ainda inverter aquele quarto lugar que é bastante rápida recorde pessoal dela de 68 44 54 na meia-maratona no nosso atleta durante largos minutos isto para além de todos aqueles que fizeram só a mini-maratona e nesta parte final da prova Marima Demboba teve realmente uma aproximação clara para a parte de Ines Xenong que não dará para mudar a quarta posição mas que permite à caniana ficar mesmo nos calcanhares da atleta da Etiópia vista de frente a situação parece permitir ainda Ines Xenonga chegar à Etiópia talvez não seja o caso Pedro Soares entretanto o atleta que veio juntamente com Ines Xenonga caniana em recuperação nesta fase final da corrida mas sem hipótese então de mudar a classificação entretanto Ines Xenonga já terminou tal e qual como a Marima Demboba portanto apuradas as cinco primeiras da prova feminina 75 minutos já foi o tempo Helena Sampaio vem agora atrás destes atletas atleta do Maratona de Clube Portugal será mais uma vez a melhor portuguesa não repete o quarto lugar de 2001 pode repetir é o sexto do ano passado Helena Sampaio sexta com 76 07 do ano passado tinha estado muito mais rápida em 2001 com 73 13 aliás é Marina Bastos atleta portuguesa que vem melhor classificada Marina Bastos com o número 210 vi uma linha tapada as coisas a aparecer Helena Sampaio Marina Bastos portanto atleta do pastelera a melhor portuguesa podendo repetir então a posição de Helena Sampaio o ano passado e fazendo um lugar menos Marina foi quinta o ano passado logo atrás de Tegla Europa do Quénia tinha sido sétima em 2001 e portanto volta a ter uma boa posição aqui nesta meia maratona e sagrando-se como a melhor das portuguesas bem acompanhada também por atletas do setor masculino olhando para trás para controlar a situação Carlos Ferrão Carlos Ferrão número 106 um dos que acompanha Marina Bastos entretanto outra atleta portuguesa que vem na aproximação à meta do 213 será a segunda das lusitanas é um bom resultado para a atleta do pastelera este ano acreditada com 78 36 nesta distância da meia maratona virá eventualmente a fazer aqui um bocadinho melhor Marina Bastos entretanto preparada para terminar a competição finalizada para a atleta do pastelera companheira inseparável de Ilana Sampaio praticamente ao longo das deambulações entre ambas entre o maratona e o pastelera mas agora a ficar neste clube da associação do porto Ilana Sampaio manter-se no maratona do clube de Portugal portanto Marina Bastos sexto lugar melhor portuguesa boa prova em termos de classificação em termos de tempo é evidente as condições não eram ideais para um resultado de primeira linha por parte de Marina termina agora a prova temos ainda o tempo indicado oficial mas a rondar os 77 minutos e 50 segundos portanto um pouquinho abaixo dos 78 minutos Lourdes Bastos será então a segunda portuguesa não houve pódium para portugueses aqui em Lisboa o pódium esse foi quase só para africanos Lourdes Vaz vai agora acabar única presença europeia no pódium através de Beata Raconcheia da Hungria uma surpresa positiva a maior das surpresas poderíamos chamar de ilusão à prova de Jawad Garib de Marrocos mas já sabe depois do seu título mundial da maratona em Paris seria difícil acreditar vê-lo aqui ainda cheio de influxo e de vontade Lourdes Vaz entretanto vai acabar a competição Lionel Dias o atleta que vem com ela controlando também a chegada da atleta do Pasteleira o Pasteleira portanto com uma atuação interessante fornecendo as duas melhores atletas portuguesas nesta corrida Lisboeta e aqui temos este referenciado do a terminar a competição com o sétimo lugar da atleta do Pasteleira atleta de 30 anos de idade fazer aqui uma boa prova sem dúvida nenhuma com um tempo